Gente, já já vou entrevistar a Anne Gabriele, ela é do Now United e a gente vai ter uma super conversa lá no Multishow, corre lá pro Multishow que vai começar agora. Tem muita, muita, muita gente pedindo pra eu cobrar posicionamento de outras pessoas e quando fulaninho não se pronuncia, chega lá, é, mas olha lá, a Anne, que é preta, não foi lá educar a pessoa, isso é culpa dela, não sei o que, gente, não, não é culpa minha, a informação tá aí, se a pessoa abrir o Twitter, Instagram, TV, Facebook, qualquer rede social, ela vai ver o que tá rolando agora, eu te juro que tá em todo canto e se qualquer pessoa que tem uma plataforma ainda não se posicionou, é simplesmente porque a pessoa não quis. E tem essa história aí de, ai, mas não é porque eu não me posicionei que eu não apoio a causa. Mas, velho, pra que que você não vai se posicionar? Por que que você não vai se posicionar? A causa chegou nesse nível, tá numa coisa assim super horrível, super elevada. O que que custa você postar um negócio pra valorizar a vida humana, gente? Porque a vida preta não é nada mais que isso, é uma vida humana. Perdi toda a classe, gente, perdi, perdi tudo, mas eu só tô aqui pra falar que, cara, esse momento tá sendo muito pesado pra mim e pra várias pessoas e, de verdade, não é nossa responsabilidade educar ninguém. A informação tá aí. Ah, Bob. Hey, guys. I'm sending love to everyone who's suffering right now. We all face challenges and everyone has different ways of dealing with struggle. My heart is always with good intention. I never want to hurt anyone or cause anyone stress. And if I caused anyone stress, I'm sorry. We all need to focus our love and energy to those who need it the most. And we also need to stand together. I love you guys. Oh, my gosh. Right at my house. Oh, my goodness. Oh, my gosh. 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 Yeah, tosiaan, suorittelen teidikettä sen koko huomisen päivän pois täältä IG's tai muusta sosialisista mediasta. Wake up. Don't worry. I'm going to say it in English, too. So if you didn't understand, here you go. Tomorrow, I will be taking time off social media. So will the whole group of Now United and a lot of other people. And I advise that you do it, too. We're not going to be posting at all. I'm probably not even going to be looking at social media. I'm just going to be thinking about everything that's going on and really giving it the thought instead of just being posting stuff. So, yeah, the live that we had planned to do tomorrow will be changed to Friday. So don't worry. That is still happening. And, yeah, everybody stay safe. Take care of each other. And I love you all. Take care of each other. Take care of each other. Take care of each other. Tchau, tchau. Tchau.